Quem nunca pulou o muro pra pegar pipa Era um pipa pra dez maloqueiro Reflexível lembrar das antigas Quem nunca foi ajudante de pedeiro Quem nunca trampou numa pizzaria Quem nunca foi entregar uns panfletos E pra poder voltar logo pra casa Jogava metade dentro do bueiro Mas tá ligado o tempo foi passando Era um menino desobediente Tirava sorriso de todo mundo Menino maduro, coração carente Minha mãe fala, filho, vai arrumar um trampo Mas foquei nos conscientes E minhas composição Atingiu muita gente E as cocota Lá do Morumbi agora quer colar Sai da minha bota Que além do retorno eu não vou negar Sabe aquela xj Que eu sempre sonhei em andar Conquistei E na garova dela tu não vai notar Sou idiota Agora chora querendo colar Sai da minha bota Que além do retorno eu não vou negar Sabe aquela xj Que eu sempre sonhei em andar Conquistei Quem nunca pulou muro pra pegar pipa Era um pipa pra dez maloqueiro Reflexível lembrar das antigas Quem nunca foi ajudante de pedeiro Quem nunca trampou numa pizzaria Quem nunca foi entregar uns panfletos E pra poder voltar logo pra casa Jogava metade dentro do bueiro Mas tá ligado o tempo foi passando Era um menino desobediente Tirava sorriso de todo mundo Menino maduro Coração carente Minha mãe fala Filho vai rumar um trampo Mas foquei nos conscientes E minhas composição Atingiu muita gente E as cocota Lá do Morumbi agora quer colar Sai da minha bota Que além do retorno eu não vou negar Sabe aquela xj Que eu sempre sonhei em andar Conquistei E na garova dela tu não vai notar Sou idiota Agora chora querendo colar Sai da minha bota Que além do retorno eu não vou negar Sabe aquela xj Que eu sempre sonhei em andar Conquistei E na garova dela tu não vai notar Quem nunca pulou muro pra pegar pipa Era um viva vada na loqueiro Quem nunca